Olá pessoas do YouTube! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fácil Games e desta vez pessoal estamos aqui de volta com Limbo, o nosso segundo vídeo de Limbo, onde nós estamos aqui amarrados por teias, todos envoltos por teias de aranha e vamos ter que conseguir fugir agora aqui e passar os obstáculos todos amarrados, temos que ir pulando. Ai, caramba, gelei! Achei que a gente ia morrer, na moral. Beleza, acho que a gente tem que subir aqui, ah não, a gente tem que só empurrar, achei que a gente tinha que subir aqui em cima, tranquilo, ai, 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 caramba, eu não lembrava que isso ia acontecer, não lembrava mesmo. Tá parecendo um microfone esse carinha aqui. Ah, beleza, agora aqui a gente tem uma pedra, beleza, a gente tem que ir rolando essa pedra. Tranquilo, tancriles, tancriles. Bela ambientação, que nem eu tinha falado pra vocês no vídeo anterior, ai, caralho, olha a aranha ali em cima, olha a aranha ali em cima, vai pedra, vai pedra, vai pedra, rola pedra, rola? Caramba, eu tinha comentado vocês no vídeo que a ambientação, por ser preto e branco, o cenário tá muito, muito legal, é muito cheio de detalhes. E o que a gente tem que fazer aqui? Ah, caramba, ah, beleza, beleza, ai, a gente não morreu não, né? Não, não morreu, ainda bem, achei que eu tinha morrido. Beleza, galera, vambora, então. Conseguimos nos livrar da teia, mas eu acredito que não da aranha ainda. Ui, que isso? Ai, filho da... Caraca, velho, que susto. Sério, juro, eu não tinha lembrado que tinha isso aqui no jogo, tá bom. Agora essa parte aqui eu sei que é meio complicado, porque tem uma marmadilha ali em cima, e provavelmente quando eu agarrar nisso aqui... Ai, nossa, eu sou muito pró, caramba, eu sou muito pró. Vamos balançar e pular, beleza, até que foi fácil, achei que eu ia morrer ali. Até que foi fácil, até que foi easy. Vamos avançar aqui pra frente. É lógico, né, não tem como avançar pra trás, né, o imbecil. Ai, ai, ai. Beleza, sobe aqui. Beleza, agora a gente tem que pular ali embaixo. Tá, eu acho que eu sei o que tem que fazer aqui. Empurra, empurra, não tem que empurrar. Ai, ai, ai. Caramba, velho, achei que a gente ia cair, juro, juro mesmo. Ai. Caraca, meu. O jogo é muito, mas muito, muito bom. Ai. Caraca, velho, eu não sabia que isso acontecia. Beleza, então vamos lá. Agora eu sei o que tem que fazer aqui. Pula. 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 Por quê? Beleza. Vamos avançando aqui. Aqui parece que tem... Ai. Uma aranha. Caramba. Dá pra gente... Ai, ai. Caraca. Ai. Achei que a gente ia morrer agora. Achei mesmo. Beleza, vamos... Ai, passar. Beleza, dá pra passar. Olha, tem um cara ali. Ah, o cara que tava fazendo isso. Filho da... Mãe. Olha o cara que tava mexendo naquilo lá. Beleza. Vamos passar. Tranquilo, tem uma roda aqui. Ai, caraca. Eu acho que não era isso pra gente ter feito. Pra ajudar, começaram a ligar uma máquina agora aqui perto. Beleza, vamos lá. Acho que eu já entendi o que tem que fazer. Vai, 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 vai. Beleza. Acho que é isso, hein. Passamos o pneu. Agora é a pedrinha. A pedrinha a gente passa de boa. Olha o cara, velho. São dois agora. Porque eu não entendi até agora, nem da primeira vez que eu joguei, por que esses caras não tentam fazer isso com a gente. Por que eu não entendo. Pô, galera, peço desculpa pra vocês se tiver o som, se tiver alto das máquinas batendo aí. Mas infelizmente isso não, eu não posso controlar. Vamos lá. Bora pra frente. Beleza. Tem um cara de pendurado ali. Beleza. Aqui tem duas armadilhas. Provavelmente elas vão cair quando eu passar. Não! Ai, filho da mãe, eu devia ter ido pra frente. Caramba. Beleza, vamos lá. Vai pra cá. E... Isso. Beleza. Tá. Tem uma armadilha ali. Eu acho que a gente não vai poder subir por ali. Tá, vamos subir pela corda aqui então. Provavelmente é isso. Aqui, tranquilo. Pela corda. Pular pra cá. Vamos pra essa direção. Olha que filho da mãe, ele puxou a corda. Caraca. Eu não tô gostando dessas pessoas meio pendurada pelo pescoço, enforcada. Quem são essas pessoas? Eu não sei. Beleza. Aqui tem uma caixa de sapato. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Vai, caramba. Vai, 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 vai. Essa parte aqui é tensa, galera. Você tem que fugir da aranha o mais rápido possível. Vamos fugir. Beleza. Essa parte, se eu não me engano, a gente tem que esperar a aranha pisar aqui. Pra gente poder passar. Vai, aranha. Dá uma mãozinha pra mim, aranha. Beleza. Ai, sobe, 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 sobe. Bora, 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 bora. Corre. Caramba, dá muito desespero quando essa aranha vem atrás da gente, galera. Dá muito mesmo. Ai. E agora? E agora? Ai. Ai, 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 ai. Ai, caramba. Ai, caramba. O jogo é bem intuitivo, dá pra prestar bastante atenção no que que vai acontecer. Bem simples. Ainda não chegou na parte dos puzzles ainda. Mas, logo, logo vai estar chegando. Beleza. Acho que começou mais um novo capítulo. Ó, tem uma galera ali. Ai, caramba. E agora? Tá. A gente tem aranha. Se eu não me engano... Ai. Beleza. Vamos puxar a perna da aranha. Que bizarro, velho. Arrancamos a perna da aranha. Mas é bom matar a dor de perna de aranha, rapaz. Agora, provavelmente, a gente vai ter que empurrar o corpo da aranha e jogar dentro do buraco pra passar. Beleza. Nossa. Eu acho que a aranha sangrou ali, hein. Será que não? Beleza. Até um corvo agora ali em cima. E uma pessoa. Tem uma pessoa aqui. Como que eu salvo ela? Eu tenho que salvar ela. Ah, beleza. Vamos subir aqui na escada. Eu não lembro. Acho que não dá pra salvar ela, não. Se ela já não estiver morta, né. Na verdade... Beleza. Bom. Derrubei a caixa. Provavelmente, eu precisava ter feito isso. É. Eu precisava ter feito isso. É meio que intuitivo, né. Que a gente precisaria ir lá, já que tinha aquela escada. Então, bora lá pra frente. Vamos descer. Vamos descer. Tem uma água aqui. Beleza. O que que temos aqui? Tem um corpo ali na frente. Eu acho que a gente não pode pular nessa água, hein. Será que a gente pula ali em cima do corpo? Vamos ver. Ai, caramba. Não deu certo. Eu acho que não deu certo. Bom, é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Se você não é inscrito, também deixa o seu like no vídeo que ajuda bastante a divulgar a divulgação do vídeo. Também compartilha com seus amigos se você gostou. E nos sigam aí pelas redes sociais que estão aí embaixo na descrição. Beleza, galerinha? Um abraço a todos vocês e até a próxima. Fui!